Olha isso, olha isso, é uma tuitada, a Tamea Danelon, aquela solerte procuradora da Lava Jato, finalmente disse a que veio, ela é bolsonarista roxo, depois a gente falava aqui que a Lava Jato era uma experiência bolsonarista, era uma imersão bolsonarista, vocês não acreditavam, mas tá aí, o portal Terça Livre, que é a Al-Qaeda do bolsonarismo, aquela célula terrorista do bolsonarismo, capturou a dona Tamea Danelon, vai ser, olha aí, a nova colunista da revista Terça Livre, repito, da Al-Qaeda do bolsonarismo, é o lixo do lixo da escória, eu vou até chamar o meu querido amigo Eumano Silva aqui, porque quando eu vi isso hoje de manhã, assim, quase caí da cadeira, Eumano, bom dia, Tamea Danelon arrastando o Ministério Público inteiro com ela pra dentro dessa tragédia do bolsonarismo, o que você achou dessa notícia, Eumano? Eu não tinha visto antes isso daí, isso vai comprovando aí, né, Fábio, vai comprovando aí o que a gente foi vendo ao longo do tempo, né, foi vendo aí ao longo dos últimos anos essas relações e como o Bolsonaro tinha poder aí dentro de diversas instâncias aí até da nossa justiça, do sistema judiciário aí, né, acho que as coisas vão, aos poucos, vão se descortinando, né, a gente vai entendendo melhor aí com o tempo como é que as coisas vão acontecendo, nas minúcias e tudo, claro que a gente tem uma noção global, mas os atores que agiram aí no submundo aí todo, acho que a gente vai tendo essa noção maior agora, né? Então, eu tô aqui aguardando, viu, Eumano, a abertura de informações, porque o Congresso, 70 e poucos deputados do Congresso, democratas, né, do Congresso norte-americano, tá pedindo explicações e que se abra todos os documentos referentes à relação do FBI e do Serviço de Segurança dos Estados Unidos com o Sérgio Moro e com a Lava Jato. Certamente, se isso ocorrer, nós vamos ter aí um livro aberto de como isso funcionou e quem tá por trás e o que estava por trás de todo esse movimento, né, agora... Lava Jato 2, né, Florestan? É, Lava Jato 2, né, e é importantíssimo que se veja isso, porque o lawfare foi utilizado na América do Sul toda, né, tirou do poder vários presidentes progressistas com acusações injustas e infundadas por interesses ideológicos e econômicos. Isso tá cada vez mais claro, né, e é muito importante, porque os parlamentares do Brasil fizeram esse pedido oficialmente ao Congresso norte-americano e deputados do Partido Democrata colocaram pra andar esse pedido querendo explicações, né, o Moro deve tá com as suas barbas de molho, né. Então, vamos lá, vamos lá.